Olá pessoal, tudo bem com vocês? Nesse vídeo vou mostrar para vocês como eu cultivo na minha casa, no jardim da minha casa, a cúrcuma longa ou também conhecida como a safrão da terra. Ela possui um caule que vai crescendo por baixo da terra, dá essa folhagem e dá inclusive uma flor. Num outro vídeo meu, tem também a flor do açafrão da cúrcuma. Se inscreve no canal, dá uma olhadinha que tem bastante dica no meu canal. E continuando, então, eu planto, deixo todo esse tempo até que ela dá a flor, até que as folhas começam a amarelar e aí sim eu vou para tirar esse caule de baixo, né, que é o que a gente consome. Muitas pessoas consomem ele assim mesmo e outras em pó.